Trabalhei a noite inteira, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede, ou seja, ele tá cansado, ele tá fadigado, ele não acredita, não há dentro dele uma expectativa de receber peixes, por quê? Porque, gente, ele é pescador, ele entende peixe, ele tá acostumado, ele tem habilidades, ele tem técnica, ele sabe desenvolver essa função muito bem, mas a verdade é uma só, mesmo sem querendo lançar a rede. Ele lança por causa da palavra, então ele recebe o milagre por causa da obediência, olha essa expressão, fazendo isso, fazendo assim, olha o que o texto diz, fazendo assim, fazendo o quê? Segundo as palavras de Jesus, quando ele lança a rede, o milagre acontece, ele não quer fazer, mas em obediência, ele vai fazer, e é por causa da obediência que ele vai colher frutos. Deixa eu dizer uma coisa pra você, nem tudo que você vai fazer, você vai fazer porque você quer, às vezes a gente não quer fazer, porque a gente tá cansado, tá frustrado, tá triste, aí a nossa intenção é lavar a rede e ficar em casa. Aí Jesus tá dizendo, bora pro mar, lança a rede, Senhor, eu não quero, mas por causa da tua palavra, ou seja, eu não vou ser motivado pelas minhas vontades, eu vou viver pela sua obediência. Eu vou viver pela obediência que eu tenho a ti, eu vou viver por causa dos princípios que eu entendi contigo. Então pela tua palavra eu lanço a rede, não é que eu quero continuar, não é que eu quero lançar a rede, não é que eu quero, na verdade eu não acredito, porque eu fiquei a noite inteira tentando, não consegui nada. Mas como é o Senhor que tá mandando, eu vou lançar a rede. Por causa da obediência da palavra, ele vai colher os frutos. Por causa da prática da palavra, ele vai colher os frutos. Então entenda isso aqui, quando você obedece, você vai viver milagre. E observa, é na medida que ele decide obedecer, ele vai viver o milagre, os peixes vão entrar na rede dele. Quando ele decide praticar a palavra e obedecer a palavra, o texto diz que ele lança a rede e os peixes começam a entrar na rede, de maneira que a rede tava pesada de tanto conseguir levantar. Aí alguém vai dizer, o que que fez os peixes entrarem naquela rede? Foi o conhecimento de Simão? Não. Foi a técnica de Simão? Não. O que que foi? Fé e obediência. Enquanto Simão está obedecendo a palavra de Jesus, Jesus decide enviar o peixe pra rede de Pedro. Cara, guarda isso aqui, porque isso aqui é muito forte pra tua cabeça. Simão decide obedecer. E no ato de querer obedecer e lançar a rede, o peixe tá indo na direção da rede. Na medida que Simão obedece, o peixe vai pra rede. Gente, na medida que Simão obedece, o peixe vai pra rede. Presta atenção nisso. Não é, não é a rede que pega o peixe. É o peixe que entra na rede. Eu vou repetir isso aqui. Não é Pedro que tá pescando o peixe. É o peixe que tá se jogando na rede. O peixe se lança na rede, por quê? Porque na vida de quem vive em obediência, a bênção do Senhor te alcançará. Tá preparado pra receber essa palavra? Guarda os princípios. Vive em obediência. Porque tem peixes que vão procurar a tua rede essa semana. Eu repito isso. Guarda os princípios. Vive em obediência. Caminha pela fé. Porque os peixes vão procurar a sua rede essa semana. E não vai ser a tua técnica que vai pegar o peixe. Não vai ser a tua habilidade que vai pegar o peixe. Não vai ser o teu conhecimento que vai abrir a porta. Não vai ser a tua intelectualidade, a sua influência, os seus relacionamentos. Não. A tua obediência a Deus vai trazer peixes pra dentro da tua rede. Quem lança a rede é Pedro. É Simão. Mas quem faz o peixe chegar na rede é Jesus. Na medida que Simão deseja obedecer a palavra do Cristo. Os peixes estão sendo enviados pra rede. É Jesus que tá dando ordem pro peixe entrar na rede de Simão.